A senhora é querida, né? A senhora é amada Que Deus, irmãos Os irmãos que querem parabenizar a Fernandes Fernandes, Fernandes, por paz do devido, amém? Glória a Deus, o povo vai ter que ser grande, Fernandes Vai ter que ser uns 10 quilos de bolo aí Amém, meu filho, parabéns à família Olha que beleza, isso é engraga, viu? Glória a Deus Também, o José Hilton E a família parabeniza seu filho Abraão Que ontem completou mais uma vida Está aí, a família do Abraão, o José Hilton, está aí? Né? Está lá embaixo? Vamos orar então Então vem a família representar o filho Vem aqui A igreja quer parabenizar o Abraão por mais uma vida Amém? Amém Glória a Deus Tem alguém que fez conversar em casamento? Essa semana Não tem? Não tem? Se tiver, nós vamos orar Não tem? Tá, glória a Deus Irmãos Amanhã tem ensaio Ensaio Ensaio, não tem? Cinturação E sobe Ensaio, cinturação Sete e meia E oração Eu posso, né? Terça-feira tem ensino A sede Nosso pastor presidente O círculo de oração É sete horas Sete horas aqui O ensaio é sete horas Sete horas O ensaio é sete horas Depois das oito às nove É oração Glória a Deus Maravilha É Terça-feira ensino lá Sete, sete e meia Quarta-feira Ensino aqui Vem irmãos Aprender a palavra de Deus Dá o glória a Deus Não fica na casa Dá vontade de ficar na casa Eu trabalho o dia todo Né? Sincera Não dá vontade de ficar na casa Mas eu vejo Esse cansaço Vem e vence a minha palavra Terça-feira das oito às nove Da manhã Tem oração também Aqui na igreja Amém? Quinta-feira Culto do Lar Né? Vai ser na rua Alameda Alcúrcio Severo Número 642 Cássio Bom Júlio Culto do Lar Quinta-feira Sete e meia Então é assim É Mostra mais coisa aqui Vamos lá Continuarmos aí O senhor te volta Com todos os pedidos É Sexta-feira Começa uma campanha Com o Josué Josué Amém? Amém Começa a campanha Com o senhor Que tem esse campanha Mudando situações Sexta-feira Apenas O Senhor E vai continuar Sábado Não tem nada Né? Tem cedo Vocês estão ligados Né? Sábado Sete horas Tem Santa Ceia Do Senhor Amém? Irmãos É um culto Que não pode Falta Todos não podem Falta Mas o culto É Santa Ceia Todos Irmãos Não faltam Venha celebrar Na mesa do Senhor Estar juntos aqui No partido Amém? Glória a Deus Domingo É Uma hora De escola Dominical A tarde Duas e meia Nós vamos sair Depois do escola Dominical Isso Continua o trabalho Com a banda Cadê o maestro? Óbvio Deus Vamos com essa banda Com a rua Amém? A igreja Vamos pra rua Com a banda E todo mundo Vamos evangelizar Amém? Amém Gostei desse negócio Aleluia E aí E os ensaios E a noite Grande culto Irmãos Não esqueça As possibilidades Ou o quilo Tem gente precisando Irmãos E você vai fazer O que a gente vai pegar Na sua dispensa Deus vai te abençoar E ver o seu amor Vai trazer aqui A igreja Vai morar Vai ser abençoado Vem com a oração E quando receber a casa Daquele coitado Que necessitado Vai falar Deus obrigado Você vai ser abençoado Vem? E nós vamos orar Pra esse povo Se abençoar E abençoar também Né? É só uma fase Aleluia Agora eu preciso Voltar aqui A aniversaria Da família Serra Parabeniza o teatro Cleberson Serra Pela passagem Cadê o Cleberson? É aqui O amigo Deus A sua família A família da igreja Que é parabenizar O Cleberson Para a conversa A divina Pode ser comigo Amém? Amém Vem a família Que maravilha Que bênção Glória a Deus Também Aniversário antes Do mês De junho Do seu citação Não, Belalete Está aqui Cadê a mamaria do cargo? Está aí? A mamaria do cargo A família Está aí A mamaria do cargo? Vem a família Está aqui também Deixa que é parabenizar A mamaria do cargo Pode ser comigo Amém? Amém Também Mamaria do parecida Sapeano Cadê? Salveano isso? Cadê a mamaria do parecido? Vem recebe a oração Pede a família Vem junto Recebe a bênção Junto Vem para receber a bênção Glória a Deus Amém Igreja que é parabenizar A mamaria Amém? Amém Também Meio de Pinheiro Cadê a mamãe do Pinheiro? Está aí? Está Não está A igreja que é parabenizar Amém Maria do parecida Rodríguez Onde está? A igreja que é parabenizar Irmão pode ser comigo Amém? Amém Glória a Deus Estou gostando Que eu trouxe ela aí A família está aí Imagina Famílios Filhos Tem mais? Venham Venham Ah que maravilha A luta Pensa O gênero Por isso que eu venho correndo Também a Talita Ela é uma Talita Fazer o aniversário A família está aí Uma Talita Aleluia Glória a Deus A igreja que é parabenizar A Talita Pode ser comigo Amém? Amém Os irmãos Ter reem Pedração Para os seus pais E filhos Por bom Ter reem Pedração Para os seus pais Filhos Vamos orar Quem mais precisa orar Nesta noite? Eu e a casa Necessitamos a oração Da igreja Em nome de Jesus Vamos orar Já vamos também orar Para que Deus fale Através da palavra Né? O tempo é curto Aleluia Quero pedir aqui Aleluia Pastor Silvano Pega o microfone E ora Para esse povo abençoado E peça para Deus Continuar a sua palavra Através da palavra Irmãos Preciso falar mais aqui Que a gente deve avisar Para os irmãos Ajudar Para a IBF Com as doações Que foram solicitadas Para a IBF IBF vai ser dia 15 16 e 17 Olha já está começando E dia 19 Às 19 e meia 7 e meia Às 21h E sábado Dia 18 Será tarde Às 2h Às 4h30 Qualquer dúvida Procurar Para a população Amém? Amém? Irmãos Ajudem Quem chegou a dar O seu pedido Que ajude Amém? Ajuda mesmo Porque precisamos Ajudar aí E Deus vai te abençoar Naiva O Maestro Está fazendo aniversário Que maravilha Achei que parabenizar O Maestro Por mais onde vir Amém? Família Está aí Amém Deus Vem a família Então Não fala O Maestro Ô Glória Parabenizar Esse povo aí Não sei mesmo Mas sobraram Novo Para nós Glória a Deus Se tem mais alguém Aiversário Então vamos orar Em nome de Jesus Já vamos orar Para o que Jesus Falou através da palavra Irmãos Eu quero pedir uma coisa Se irmãos Me perdoem Que nós temos Uma lista de pedidos Para louvar aqui E nós temos Um pouco tempo Para a palavra Os irmãos Que não louvaram hoje Logo no domingo que vem Amém? Amém? Sexta-feira Quarta-feira Né? Em nome de Jesus Glória a Deus Parabéns para todos Que estão no aniversário Vamos apresentá-los A Deus Para que Deus continue Erramando as ricas bênçãos Orelhos Grandioso E a Deus Faz santo e justo Mais uma vez Senhor Nos colocamos Dia de grava presença Somos gratos Senhor Por tudo aquilo Que tem respeito Somos gratos Senhor Pela vida Dos nossos irmãos Aniversariantes A Deus Ó Pai bendito Que a Tua bênção Venha ser soberana Senhor Sobre cada uma dessas vidas Que aqui estão Senhor A família Que a nossa irmã Bernadette Que acompanha ela Senhor Dando a ela Essa alegria O quanto sabemos Senhor O desejo da Tua serva De ter aqui os Teus filhos Na Tua presença Pai também A Tua Maria Abre a presida Senhor O irmão Abre a Deus A todos os outros Demais homens Que foram citados Senhor Irmão Maria Dutário Ó Pai bendito Continua com as Tua mãos Estendidas Sobre as Tua servas Teus servos Concedendo saúde Graça A paz Ó Deus Sempre diante Da Tua presença Ó Pai Deus maravilhoso E Deus bendito Nós voltamos a Ti Toda sorte de bênção A cada um dos nossos irmãos Que completaram mais uma vida Agora também Nesse instante Senhor Vem falar conosco Pela Tua palavra Usa o Teu servo Mais ainda em Tuas mãos Senhor Para que saímos daqui Senhor Jesus Consolados Confortados Com os nossos corações Cheios de alegria É o que nós Te pedimos E desde já Nós Te agradecemos O nome santo de Jesus Amém 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 Podem se sentar Amados Deus colocou A palavra no meu coração Hoje Vai chegando aqui Deus se conseguir Vai pegar na você João É o outro que vai pegar Pastor Daniel Aqui Quem não conhece Pastor Daniel Vados É um pastor Que é seu pastor Lá do Alto Vale Ele está morando aqui perto Vai cobregar conosco aqui Amém É nessa presença dele Amém Amém Pastor Daniel Se dá pra falar Obrigado Amém 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 Obrigado.